ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Enteado mata padrasto a facadas para defender a mãe. Últimas urnas eletrônicas seguem para o interior do estado. TRE realiza blitz para fiscalizar a propaganda irregular. O TRF fiscalizou as principais feiras do centro da capital, orientando a população sobre a reforma eleitoral. Os sucos são a opção dos manauaras para enfrentar o verão amazonense. Você vai ver que com as altas temperaturas do verão amazônico, aumenta a procura por sucos naturais. Venda de ingressos do jogo Brasil e Colômbia aumenta depois da vitória do time brasileiro nas Olimpíadas. A Amazônia Live promete levar pelo menos 200 mil pessoas à Praia da Ponta Negra neste sábado. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem de 46 anos morreu na madrugada de hoje, na zona sul de Manaus, no São Francisco. Segundo testemunhas, ele foi esfaqueado e empurrado de uma escada após uma disrução. A vítima era conhecida como Quinho. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 5 da manhã, na rua Milton Mourão, no São Francisco, zona sul da capital. O autor do crime é o enteado do homem, Felipe Martins, de 25 anos. Tudo começou com uma discussão. O flagranteado José Felipe ouviu uma briga da mãe com seu padrasto, né, e aí foi tentar separar a briga. Se envolveu numa briga com o padrasto, retornou para sua casa, pegou uma faca. Esse homem, parente do suspeito, que não quis se identificar, disse à nossa equipe que ele é perigoso. Felipe se entregou à polícia logo após o crime e foi preso no primeiro DIP. Segundo testemunhas, Felipe deferiu vários golpes de faca no padraço e ainda empurrou da escada. Ele agora será encaminhado à cadeia pública. Se tivesse acontecido, né, esse homicídio no calor daquela briga, ele poderia até ser enquadrado numa legítima defesa, né, mas nesse caso o filho retornou até a casa, pegou uma faca, voltou, né, para entrar em luta corporal com o seu padrasto. Então aí ele está sendo enquadrado por um homicídio doloso e está sendo encaminhado para a penitenciária. A primeira etapa do envio das urnas eletrônicas para o interior do estado encerrou hoje. Na manhã de hoje, 1.044 urnas foram encaminhadas. A previsão é de que em cada dia da semana, pelo menos cinco municípios recebam as urnas. A distribuição é feita por carro, avião e barco. Hoje saem 1.044 urnas e vão suprir os municípios que fazem em torno de Manaus, na região metropolitana, com exceção de Iranduba, mais o município de Silves e o município de Lábrea. Apesar dos testes realizados nos aparelhos, a configuração para a realização dos votos só deve ser feita em setembro. A segunda fase deve iniciar no dia 21 de setembro. Ao todo, mais de 8 mil urnas vão ser enviadas. E o Tribunal Regional Eleitoral vai fiscalizar diariamente a propaganda eleitoral. É a primeira eleição com novas regras e os candidatos devem ficar atentos. É a terceira blitz realizada pelo TRE nesse período. Tudo para inibir a propaganda eleitoral irregular em Manaus. O TRE fiscalizou as principais feiras do centro da capital, orientando a população sobre a reforma eleitoral. E a partir de hoje, as fiscalizações serão diárias. A partir de hoje, as blitz serão diárias pela comissão. E nós não podemos revelar o itinerário justamente por se tratarem de blitz. Muita coisa mudou esse ano na propaganda eleitoral. Nós sabemos que não pode existir propaganda em bens públicos, bens de perpicionárias ou concessionárias. E em bens particulares que a coletividade tem acesso. Então, se nós encontrarmos propaganda nesses locais, será considerado irregular. A punição para esse tipo de irregularidade é de R$ 2 a R$ 8 mil. Na blitz, os feirantes e a população foram orientados sobre o que é permitido nesse período. No momento que a gente precisava, não vinha ninguém. Agora que você está começando as eleições, você está começando a aparecer. Entendeu? Mas é bom fazer essa fiscalização, né? Além dessas fiscalizações e da ouvidoria, o aplicativo Pardal ajuda o órgão a identificar irregularidades. E por falar em aplicativos, os aplicativos de celulares trazem comodidade e praticidade para os usuários. E isso todo mundo sabe. Mas esses mesmos programas que auxiliam podem trazer uma dor de cabeça. É preciso ter alguns cuidados com a segurança das informações. Ficar em frente ao computador o tempo todo é coisa do passado. E quem assumiu o lugar foi o smartphone. E o principal motivo é a praticidade de checar informações, e-mails e redes sociais a qualquer momento, lugar. E os aplicativos são o principal aliado. Jota tem cerca de 81 app's. Os mais usados são cerca de 25. Os aplicativos, eles me ajudam nisso. Tipo, ah, se eu estou na rua e eu preciso de um texto, uma planilha, eu consigo fazer tudo isso por alguns aplicativos que eu tenho instalado no meu tablet. Milena também segue o mesmo ritmo. No celular dela tem 50 aplicativos. 10 são usados com frequência na rotina do trabalho. E para quem duvida, a ferramenta já livrou a jornalista de muitas situações complicadas. Uma certa vez que uma pessoa me colocou numa situação complicada, e quase foi meu emprego por causa disso. E eu apresentei para o meu então chefe naquela época a gravação da ligação. Mas por trás de tanta facilidade, é preciso ter cuidado, porque o perigo é invisível. Exemplo disso é quando você faz o download daquele aplicativo interessante, que atenda a sua necessidade virtual. E aí aparece na tela esses pedidos para acessar as suas informações. Sem ler, vai aceitando, aceitando. É nesse momento que o usuário permite o monitoramento. E se o app não for seguro, a chance de ter as informações sigilosas invadidas é maior. Para poder adquirir esses aplicativos, nós precisamos primeiro se cadastrar nas lojas virtuais. Então lá a gente já imputa informações como nome completo, endereço, cartão de crédito. O importante é saber que essas empresas têm lá um recurso de fazer com que isso fique criptografado, fique armazenado com segurança. O problema é de você colocar essas informações para empresas terceiras, que não têm tanto nome no mercado. Especialistas no assunto da ciência da computação dizem que, em média, 3 milhões de aplicativos são criados e cerca de 500 mil desativados por violar os termos de segurança dos usuários. Primeiramente, tem que verificar se a empresa é confiável. Você tem que ver as notas deles, tanto no Google Play quanto na Play Store. Verificar se ele é confiável mesmo. E na hora de instalar, verificar quais permissões ele pede e se aquelas permissões são necessárias. O perigo é em aplicativos que são novos. Pois é, aqueles dois viciados em APPs que mostramos no início da reportagem, sabem dessas ameaças virtuais e por isso aprenderam a se defender. Eu consigo, toda vez que eu instalar um aplicativo no meu celular, então no meu tablet, que eu vejo que ele precisa ter acesso a algumas informações do meu celular, eu fico meio receoso, então eu sempre presto atenção na política de privacidade. Milena, então, é quase uma especialista no assunto. Sabe se prevenir dos riscos de hackers, por isso evita usar algumas ferramentas. Minha maior preocupação é quando solicita a localização, até mesmo porque eu tenho um filho pequeno, né? Então, eu acho que a violência é muito grande. Porque você não sabe quem está do outro lado da tela, muitas vezes você não sabe. Lutadores se enfrentam em 13 lutas hoje, na Arena Amadeu Teixeira, no maior campeonato de MMA da região norte. É o Mr. K, de 23, edição ouro. Bruno Fonseca tem os detalhes. É isso mesmo, Márcia. Hoje acontece o 23º Mr. Cage, o maior evento de MMA do norte do país, onde revela talentos e também grandes nomes do MMA passam por aqui hoje na Arena Amadeu Teixeira. Quem vai dar melhores informações para a gente é o Samir, o idealizador do evento. Graças a Deus, como vocês podem ver aí, o espetáculo está pronto. Acabamos de abrir os portões. Esperamos todo mundo aqui no Amadeu Teixeira para o maior evento do norte de MMA. Hoje nós temos aí o Rony Torres, que está a um passo de voltar para o UFC. Naldo Silva, eu acredito que seja a última luta dele no Brasil. São 13 lutas, o Djileno está como presença VIP. Tem o Jolini, que é lutador do UFC, que está aqui como presença VIP também. Jerônimo Mondragon, campeão peso pesado do Mr. Cage, que lutou na Rússia agora. Estava no evento, mas teve que sair para lutar de novo na Rússia. Então vai ser um grande show. Tá certo, então muito obrigado, Samir, pelas informações. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Daqui a pouco, 25 mil ingressos do jogo Brasil e Colômbia já foram vendidos para a partida do dia 6 de setembro. E ainda, tudo pronto para o Amazônia Live. Cerca de 200 mil pessoas vão acompanhar o show gratuito da cantora baiana Ivete Sangalo. É já já. E ainda, tudo pronto para o Amazônia Live.